A Cátia Sarmento é empreendedora do ramo de chocolates naturais, que levam menos açúcar na composição. Para a produção de barras, caletes, que são essas gotinhas, e de outras variedades, ela utiliza cacau orgânico nativo da Amazônia. O fruto é cultivado em área de várzea da própria capital. Depois de prontos, os doces são comercializados na loja física da empresa e na Casa do Artesão, local que recebe a visita de turistas do mundo todo. Com o selo Amapá, que indica a origem tucujú, os chocolates da Cátia foram aprovados em um processo seletivo e em setembro estarão na Expo IRST 2023 nos Estados Unidos. Conhecer pessoas, ver pessoas que têm o mesmo interesse em exportar e estar junto onde tem entidades que fazem um trabalho conjunto de levar o que o Amapá tem de bom para além das fronteiras. Isso para a gente é uma oportunidade única de fato. Atualmente, são 99 empresas ativas e outras 43 em processo de regularização para receberem o selo Amapá. Os chocolates da Cátia estão entre os mais de 800 produtos certificados com a marca no Estado. Nesta semana, eles foram expostos no Amapá Export Day, evento que fomenta a produção sustentável e incentiva a exportação de produtos de origem local. O encontro ocorreu no auditório do Senac e contou com a presença de empreendedores e especialistas, como o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Jorge Viana. A Apex Brasil é responsável por promover as empresas nacionais e atrair investimentos internacionais. O presidente entende que falta um olhar especial para a Amazônia. Nós entendemos que falta um olhar para a Amazônia, falta um olhar para o Nordeste. O Brasil olhou muito para o Centro-Oeste, para o Sudeste, para o Sul, que precisam de apoio também, mas a riqueza que nós temos aqui na Amazônia, por exemplo, é extraordinária. Eu acho que nós vamos fazer um belo trabalho aqui, claro, com o setor produtivo, no sentido de promover as exportações do Amapá, apoiando as empresas e fazendo com que o Amapá possa oferecer para o mundo aquilo que tem de riqueza, que é fruto do trabalho e da especiaria, como a gente vê aqui, que vai do sorvete ao bom açaí, que vai ao móvel, que vai, enfim, para uma série de produtos que certamente têm grande mercado internacional. Na exposição também foram apresentados produtos como palmito de açaí e de abacaxi, cachaças artesanais, óleos vegetais, cafés e vários outros itens que já ocupam espaço no comércio local, mas com forte potencial de exportação e retorno econômico ao Estado. Nós possamos ter mais um degrau agora, colocando nosso produto para fora realmente, porque ele mesmo está impressionado, a sua equipe está impressionada com a qualidade, com a diversidade, com a quantidade de produtos que nós estamos produzindo aqui, com alta tecnologia, com metodologias inovadoras na produção, na captação desses produtos da floresta, na inovação que nós temos aqui e que agora, com a ajuda do governo brasileiro, da Apex, vai para o mundo inteiro. Além da Kátia, outros cinco empreendedores receberam o passaporte exportador para participar das feiras internacionais que ocorrerão na França e Estados Unidos. Essa é a qualidade do que é feito aqui, do que é produzido aqui no Amapá, extraído de forma sustentável, sem derrubar um pedaço de árvore sequer e aproveitando em cadeia produtiva todos os potenciais que nós temos. O evento aqui com a Apex é para apresentar esses produtos nossos para o mundo. Apex e para apresentar esses produtos nossos produtos seus produtos nossos produtos. Obrigado.